E no deserto eu sei contar E de chegada com o Chico, o farol Oh, 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 oh E no meio, eu sei que eu sei Sei que o teu medo vai passar de mim Sei que o teu medo vai passar Que me dá para te encontrar Que me dá para te encontrar E no meio, eu sei que o teu medo vai passar E eu passarei com a minha canção Que me desculpe, eu sei que o teu medo vai passar Que me desculpe, eu sei que o teu medo vai passar E eu passarei com a minha canção Que me desculpe, eu sei que o teu medo vai passar Que me desculpe, eu sei que o teu medo vai passar Que me desculpe, eu sei que o teu medo vai passar Que me desculpe, eu sei que o teu medo vai passar Que me desculpe, eu sei que o teu medo vai passar Chega! Que me desculpe, eu sei que o teu medo vai passar Que me desculpe, eu sei que o teu medo vai passar Seu amor Seu amor Seu amor Seu amor Seu amor Eu não sou Contigo Amém. 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 Dass tu fantasmas, latas, latasın關係 sonsu O morte nos 부락ada Inscrevautos O morte nos diemães That we don't last We don't do that We don't do that We don't baby That we don't see We don't do that Bo打 ki naim We don't do that Nosso Senhor Santo é senhor No dia de noite a ovelha No dia de noite a ovelha O alvo é o Senhor No dia de noite a ovelha Nosso Santo, nosso Santo Nosso é senhor Nosso Senhor Rates. 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 Olha o nosso nome do treinado!